Onde está você, Moisés? A ver você, Moisés Você tem que libertar meu povo Moisés te ligou e viu aquela visão Mas a sarteu, tanto o fogo e a produção Nos braços, a desviar por céus A terra está em santo Está cheia de braça E santo é Aleluia! Ele é o meu povo 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 Lá, 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 lá E o Sérgio faça! Ismana Brasso, Ismana Toro A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.